Fala, galerinha do canal! Como é que vocês estão? Tudo show? Meu nome é Hugo, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E hoje, galerinha, estou indo encontrar alguns amigos que nós vamos cumprir o Circuito Internacional do Paladino, andando de kart. É um kart em dó, é um kart voltado para a diversão, mas eu pretendo mostrar a vocês como é que vai ser a brincadeirinha de hoje. Vamos lá! Eu gravo vídeos aqui de Pernambuco, Recife, capital, e o Circuito do Paladino fica no município de Conde, num estado ao lado de Pernambuco, Paraíba. Então hoje, vou encontrar a rapaziada, ato contínuo. Nós vamos viajar para Conde e lá vamos iniciar a brincadeira. Pretendo trazer detalhes para vocês. Quem eventualmente não conhece o Circuito Internacional do Paladino, pretendo mostrar alguns detalhes a vocês lá da estrutura, enfim, e mostrar um pouco da brincadeira de uma forma geral. Então, se você não conhece o canal, se inscreve, deixa o like no vídeo, que isso ajuda bastante para o crescimento do canal e acaba estimulando para a gente continuar gravando conteúdo. Então, acompanha aí, valeu? Chegando aqui para encontrar o pessoal, descubro que vamos em um carro 100% elétrico. Me refiro ao Volvo XC40, um carro que chegou recente no mercado. Vou mostrar um pouquinho a vocês, fazer um spoiler, que obviamente, depois eu pretendo trazer um vídeo aqui para o canal acerca. Inclusive, já está carregando 100% elétrico, carro extremamente estiloso, rodão, e é um carro que tem autonomia já de 418, aproximadamente 420 quilômetros. Então, você vai fazer uma viagem grande, e a viagem de hoje, por exemplo, de Recife a Conde, é um pouco mais de 100 quilômetros. O carro vai suprir sem nenhum problema. Eu acho essa frente muito bacana desse carro. Você vê que ela é fechada, carro 100% elétrico, tem a menor necessidade de ventilação. E, ó, olha o carregador que meu amigo colocou aqui na casa dele. E aqui ele não está roubando energia do prédio não, hein? Isso aqui está diretamente ligado ao apartamento dele. Aqui, ó, fica piscando enquanto está carregando. Carrinho muito bacana. Vamos ver como é que vai ser o desempenho dele na estrada. Imagino que seja extremamente forte. Afinal de contas, além de 418 quilômetros de autonomia, é um carro que tem 408 cavalos de potência. 204 atrás e 204 na frente. Tração integral, eu imagino. Enfim, depois eu vou gravar um vídeo. Se tiver interesse em saber um pouco mais sobre o XC40 100% elétrico, deixa aí nos comentários. Que certamente eu trago conteúdo acerca aqui no canal. Agora vamos para a viagem e diretamente para o circuito do Paladino, na Paraíba. Acompanha aí. Música Galerinha, chegamos aqui no Paladino. Vou dar um 360 aqui para vocês conhecerem um pouco da estrutura do circuito do Paladino. E na sequência, vou mostrar a vocês aqui, tentar colocar a GoPro na cabeça, posicionar de forma que vocês possam se sentir atrás do volante do carro. E acompanhar aqui como é a estrutura dentro do circuito. Então, acompanha aí. Valeu? Tchau. 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 no canal, que é um álbum pequeno da parte de vocês, mas que ajuda bastante para o crescimento do canal e até o próximo vídeo. Valeu!